Bom dia povo bonito, tudo bem com vocês? Gente, 25 de março, hoje são... Já são 11h55 da manhã, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui rapidinho com vocês Pra gente terminar a nossa conversinha sobre Começando com os pés no chão, parte 3 e final, tá bom? Então bora lá, deixa eu ver o que foi que eu anotei aqui É coisa rápida Primeiro, projetar Lógico que todos nós temos sonhos, mas você não pode, gente Tudo que você fala, ah, isso aqui é porque eu tinha um sonho Ah, isso aqui é porque eu tive um sonho Ah, porque eu sonho com isso daqui Não, gente, vamos botar os pés no chão, a cabeça no lugar E vamos ter projetos, vamos ter propósito Deus quando me fez, Deus quando fez você, Deus fez com um propósito, tá bom? Então, se você tem o propósito de abrir um comércio, de abrir uma loja Seja lá o que for, de empreender Então você projete, faça um projeto Pega um caderno, uma agenda, uma folha E você vai anotar o que você quer projetar Você vai fazer uma pesquisa de campo Onde você quer abrir o seu comércio? O que você quer fazer? Você tem um rapaz Ele passa aqui em frente todos os dias Ele tem uma basqueta que tem tampa branquinha, transparente Ele leva 200 brigadeiros todos os dias Ele passa de manhã Ele passou aqui mais cedo, não foi, meu bem? Ele passa de manhã, como ele passou mais tarde hoje Ele deve voltar à tarde pra casa dele Ele vende quase, ele só passa aqui todo dia Com a basqueta vazia voltando São 200 brigadeiros a 2 reais cada um Eu sempre compro dele, hoje eu não comprei não Porque eu comi muito doce Eu tô de dieta Estou tentando emagrecer, né? Então, o projeto dele é Eu vender o doce, beleza O que ele faz? Ele pega, sai a pé Vende os brigadeiros dele no bairro Chega pra casa com o dinheirinho dele Tira o custo dele todos os dias Ele faz isso Tem dias que eu tô na rua lanchando Lá na rua, na lanchonete Eu vejo ele passando Então, assim, ponto pra ele Por quê? Porque ele projeta Ele sabe qual bairro que ele vai E que ele foi ontem Que ele vai amanhã Então, ele se organizou, né? Então, organizar financeiramente e estruturamente Você quer abrir? Gente, não vai de qualquer jeito Ah, eu vou comprar fiado Vou entrar devendo E vejo o que eu faço Muita gente fala isso Mas eu tenho certeza, gente Que se você entrou Num comércio devendo Você entrou num comércio Com 2 mil reais Devendo aluguel Gente, vai chegar energia O lucro de comida Arroz, feijão, óleo, farinha Não é muito E nem tudo Você pode colocar o percentual Com certeza, gente Entrou dinheiro Ou o marido tá trabalhando fora E tá ajudando aqui dentro Tá injetando dinheiro Ou o marido recebeu uma rescisão Ou o pai ajudou Ou o sogro ajudou Gente, não existe Você começar devendo Eu comecei devendo e cresci Beleza Mas explica Olha, gente Eu comecei com 2 mil reais Mas, gente Fulano me ajudou Entrou uma rescisão Do meu marido A gente tinha isso Vendeu Entendeu? Então, assim A gente tem que ser muito realista Só comecei devendo e cresci Não Não condiz com a verdade Tá bom? Então Se estruture primeiro Financeiramente E a estrutura Onde você quer O bairro E outra coisa Gente, faça uma pesquisa de campo Quando eu trabalhava na supervisão Que eu ia pra cidade Entender porque Que a venda daquele campo Tava fraca Eu ia fazer uma pesquisa de campo O que que tava acontecendo Às vezes o concorrente Tava fazendo alguma promoção Dando um potinho Dando de prato De brinde Então, assim A gente tem que observar tudo Então você observe Faz uma pesquisa de campo Do seu comércio No bairro Onde você tem o seu comércio Pra você entender O que que tá acontecendo E o que que você pode fazer Pra melhorar O que que você pode fazer Para inovar Tá bom? E ter foco Realizar E inovar Que eu acabei de falar Tenha foco no que você quer Nunca faça nada Acordei hoje de manhã Vou abrir as portas E não Acorde de manhã Rapaz, o que que eu quero Melhorar hoje O que que eu preciso fazer Pra melhorar O que que eu preciso fazer Pra vender mais Sente Se foque Faça projeto Se realize Mesmo depois Que você abre as portas Você tem que estar Sempre atento Todos os dias É uma luta Tá bom? Então, gente É isso Começando com os pés no chão Parte 3 Final Se organize Tenha foco E realize Dá super certo Dá sim Mas você Você tem que entender Que você já tem que começar Com os pés no chão Não existe conversinha De que eu comecei Com tanto e cresci Pode sim Eu acredito Que pessoas começaram Devemos crescer Mas com certeza Entrou dinheiro De outro lugar Pra ajudar a crescer Que só a venda Do dia a dia De dois mil reais Mil e quinhentos reais Não faz o comércio crescer Tá bom? Por quê? Porque se ele comprou Uma caixa desse biscoito aqui Ele vendeu E acabou Ele tem que pegar o dinheiro E comprar outro Não tem como ele botar Um produto novo Entendeu? A não ser que ele compre Fiado Fique devendo Pra poder ele crescer Isso não Eu não aconselho ninguém A fazer isso Porque não é legal Você pega o nome de enrolado De... Não é legal Cobrança na porta Do seu comércio Isso não é legal Tá bom? Então, gente Pensem Né? A Bíblia me diz De tudo ver Retão que é bom Se algo que eu estou falando É bom pra você Amém Se algo que eu estou falando Não é bom pra você Amém também Porque se nem Jesus Cristo Agradou todo mundo Imagina eu Que sou humana E falha, né? Detalhe E falha Tá bom? Então, fique com Deus Deus abençoe seus projetos Né? A gente sonha Quando a gente está dormindo Você não pode sonhar acordado Você tem que ter projetos Né? Rapaz, eu quero tanto Eu queria tanto fazer isso Então, você quer Põe no papel O primeiro passo Porque a fé sem obra Ela é morta Então, o primeiro passo Pra realizar os seus projetos Os propósitos Que Deus tem na sua vida É colocar no papel O que você quer Você já deu o primeiro passo Aí já é a ação E aí, a partir daí Deus vai começar A abençoar você Tá bom? Então, um cheiro Depois eu vou fazer um vídeo Daqui a pouquinho De como ficou as prateleiras Que eu arrumei ontem E eu vou ter que comprar Mais prateleiras Sim, porque já não está Mais cabendo as coisas Glória a Deus por isso Tá bom? Um cheiro Fique com Deus Tchau 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 Tchau